Vou recitar agora a poesia do outro colega de lei, Soltana, meu parente. Me chama Cruno. Eu mistério, como areia do Saara, Eu inquieto, quebra de graça, E só ando pelo lado equivocado da vida. Eu majestado dos reis africanos, Eu sato de um banco, Perdido na infância, não vivida, Na infância, fraquinho e delinquente. Eu amante, namorada, louca, Eu bêbado nos braços da lua puta, Da minha poesia, Eu solucante, socialista, Com todo dinheiro, Eu pedo estrada de tijolos vermelhos, Eu livro e poemas, Deixo amargo e sendo todo o açouro, Eu profundamente eu, Eu na multidão de um baleante, Aqui, imediatamente, Sou guia, Guia de princípios, Papel carbono, E a seró, Pra você ver a sua animagem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.